Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Cinética, a Escola do Movimento, aqui Ramiro Inchausp. E hoje eu vou abordar um assunto, vamos dizer assim, uma continuação do vídeo que nós trouxemos as progressões, ou melhor ainda, como evoluir no movimento da barra fixa. Principalmente para aquelas pessoas e para aqueles profissionais que querem trabalhar com um objetivo específico do concurso público. Hoje a gente tem diversos concursos aí abertos que exigem alguns movimentos como a barra fixa, e hoje nós vamos trazer o apoio ou a flexão de braço e algumas estratégias para você profissional trabalhar com seus alunos e com seus pacientes, e para você aluno que quer mais, que busca outras alternativas para melhorar esse movimento. Lembrando que todos esses movimentos, eles devem ser associados ao seu treinamento geral específico, a toda aquela base de fundamentos de flexibilidade, estabilidade e mobilidade, e também todo o treinamento de estabilização central e de força. Esse seria mais uma parte específica para colocar dentro do seu treinamento. Muitos de vocês têm perguntado nos vídeos que a gente coloca, quantas repetições fazer, quantas séries, qual a carga. Isso é muito particular de cada indivíduo. Por isso é tão importante você, que é aluno aqui, ter um profissional ao seu lado para realizar esse tipo de movimento. Por quê? Porque ele vai planejar e periodizar o seu treinamento conforme o seu objetivo e a data, por exemplo, que você tem o seu teste ou simplesmente uma competição. Se a gente falar de atletas, ele vai fazer toda essa periodização, vai estabelecer um número de séries, um número de repetições, o intervalo de descanso, que é muito importante, porque são muitos fatores que a gente tem aí para organizar o treinamento tanto da pessoa comum quanto do atleta. Então, vamos lá a esses movimentos a partir de agora. Iniciando os nossos movimentos de apoio e lembrando que a gente vai apenas trabalhar de forma mais específica e aqui a gente vai fazer uma progressão que você vai saber onde encaixar na sua periodização e no seu planejamento. Então, primeiramente, a gente precisa entender que o apoio, a carga principal dele é a gravidade. Então, a gravidade e a força que a gente vai ter contra o nosso corpo. Essa é a principal resistência. Só que até chegar no movimento completo, a gente tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar. Óbvio, a gente tem toda a questão da estabilidade, da força do core, força do peitoral, força do ombro e do tríceps como musculaturas principais. Todas as outras também fazem parte, tá? Como que a gente vai iniciar? Primeiramente, a gente vai iniciar com uma superfície mais alta, onde a gente vai elevar essa parte que a gente vai fazer o apoio das mãos, assim diminuindo a ação da gravidade. Principalmente, eu indico quando a gente vai demonstrar o movimento para aquela pessoa. Como a gente já comentou em outros vídeos, as pessoas deixam para fazer a parte física, falando em concurso público, na última hora. E muitas vezes, as pessoas nunca fizeram apoio, né? Então, a gente vai pegar uma superfície mais alta, a própria barra, se a gente tiver uma gaiola de agachamento Smith, também ajuda muito. A pessoa vai colocar as mãos, vai ficar na posição de joelho, vai descer até encostar o peito e vai estender. Então, aqui ó, fica bem tranquilo, bem fácil, para a gente ter já um início de movimento. Se mesmo assim tiver muito difícil, a gente vai botar mais alta ainda essa superfície. Quanto mais distante o nosso joelho estiver da caixa, mais difícil vai ficar. Então, eu vou lá e vou estender. Vou lá e vou estender. Então, estou trabalhando primeiro nessa posição mais alta. Coloquei a posição mais baixa, principalmente para ter essa consciência corporal do movimento do apoio. Uma coisa importante que eu não comentei no início do vídeo, que eu vou trazer agora, que o apoio não deve ser feito na linha do ombro, aqui em cima, como muito a gente vê por aí. E sim, numa posição mais ou menos de 45 graus aqui. Então, a gente vai fazer um movimento e vai voltar nessa posição, trabalhando bem a musculatura do peitoral. Dando sequência, depois que a gente saiu desses movimentos iniciais mais inclinados, a gente vai precisar trabalhar movimentos ou exercícios para ativação maior do peitoral, do ombro e também do tríceps. O que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar com o nosso famoso banco, banquinho de supino, e trabalhar principalmente com as borrachas. Então, a gente vai segurar aqui, vai colocar aqui atrás e trazer aqui na frente. Eu posso trabalhar sentado, o movimento, o mesmo movimento do apoio. Posso trabalhar... Deitado. E conforme o meu aluno, o meu paciente vai evoluindo, eu vou aumentar a tensão da borracha com outras super bends. Então, eu vou fazer sentado. E vou fazer também na posição deitado. Posso ainda trabalhar mais uma resistência. Aqui a gente tem três tensões diferentes. Eu vou trabalhar primeiro sentado. Posso trabalhar em pé também. E posso trabalhar deitado já com essa ativação do core. Vou trabalhar com as bends. A coisa boa que a bend traz para a gente é que a gente tem essa tensão sempre forte, tanto no movimento concêntrico quanto no movimento excêntrico. Eu quero trabalhar mais ainda a força. Então, eu vou sair das bends e começar a trabalhar com cargas. Eu posso trabalhar nessa mesma posição primeiro com halteres e depois com a própria barra do supino. O que eu indico? Comecem trabalhando com halter de forma unilateral e depois introduzam a barra e assim coloquem carga. Depois que a gente já fez essa conscientização do movimento, que a gente já adquiriu uma força mais voltada para o movimento da flexão, do apoio, a gente vai começar a trabalhar o exercício em si. Já entrando no movimento mais específico do apoio, depois que a gente passou aquelas outras fases, utilizando um super bend. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a utilização do super bend nas diferentes formas de treinamento, vai aqui no nosso canal e olha esse vídeo que vai ajudar muito. A gente vai colocar o super bend ou aqui no peito, por baixo dos ombros, ou ainda trabalhar no formato de mochilinha que a gente fala. Então a gente vai pegar também aqui o super bend. Aqui a gente tem dois super bend, um mais grosso que está preso lá na haste fixa e esse mais fininho que é o que vai nos ajudar. Eu vou colocar aqui e vou vestir como se fosse uma mochilinha. Então isso vai me ajudar muito a sair daquele movimento inclinado e colocar o meu aluno, o meu paciente no chão. Primeiramente eu vou marcar a posição, marquei a posição. Lembrando que o joelho, o quadril e o ombro permanecem em uma linha reta. Quanto mais distante da parede do ponto fixo, mais fácil, maior vai ser a ação do elástico. Eu vou pedir para o meu aluno, meu paciente, realizar o movimento. Tocou o peito no chão, estendeu. Tocou o peito no chão, estendeu. Tocou o peito no chão, já está ficando fácil, já estou conseguindo trabalhar legal, aumentando o número de séries. O PSE, que é o esforço pós-exercício, já está menor. Eu começo a tirar o elástico. Então, eu posso diminuir a tensão, botar dois elásticos mais finos, ou eu posso tirar o elástico e trabalhar também de joelhos. Então, foi lá embaixo, estendeu. Foi lá embaixo, estendeu. Foi lá embaixo, estendeu. Saindo desse movimento de joelho e indo para o movimento completo, é onde a gente tem a maior dificuldade, que eu observo nos meus alunos. Então, quando eu saio dessa parte, normalmente eu dou um incremento de carga no treinamento de força, de supino, de crossover, de outros exercícios associados e começo a trabalhar o movimento. Então, eu vou trabalhar com a mochilinha, peço para o meu aluno se posicionar no chão, marquei bem a posição e vou trabalhar, por exemplo, cinco movimentos. Então, ele vai explodir para subir e controlar a volta. Vai dar uma relaxada, explodiu para subir, controlou a volta. Explodiu para subir, controlou a volta. Explodiu para subir, controlou a volta. Por quê? Quando ele explode para subir, a tensão ajuda e quando ele controla a volta, a tensão faz uma resistência contrária. Então, a gente sobe e controla. depois que a gente já utilizou todas as ferramentas lá, as bases iniciais, toda a progressão, mostramos como que é o movimento de maneira inclinada, que é um movimento mais fácil, iniciamos o treinamento com as bendes, colocamos halteres, kettlebells, anilhas, barras, utilizamos outros movimentos como o movimento de suplino inclinado, outras variações que a gente pode buscar. Coloquei o movimento real com a ajuda da tensão elástica, primeiro de joelhos e agora a gente vai realizar com a perna estendida. Muitos concursos, eles têm essa definição que o sexo feminino pode fazer com o joelho e o masculino sem o joelho no solo. Então, novamente eu vou colocar o meu aluno, o meu paciente lá no chão, peito no chão, explodiu, controlei a volta. 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 Então, esses seriam os movimentos de progressão para o movimento de flexão. Poderíamos dificultar ainda mais ou melhor ainda, colocar carga nesses movimentos. Por exemplo, colocando uma anilha nas costas, elevando o pé ou também utilizando uma superband, por exemplo. Se eu estou naquela fasezinha que eu consigo fazer um movimento de joelho bem e não consigo evoluir para o movimento sem o joelho, sem utilizar a ajuda da bend na parede, eu posso colocar a bend aqui, trabalhar de joelho e colocando essa carga externa aqui que é a bend que vai me ajudar a ganhar força para conseguir realizar o movimento completo. então gente, espero que vocês tenham gostado mais dessa aula que a gente traz sobre progressão de movimentos, aqui a gente mais específico movimento de apoio ou flexão de braço, que é muito utilizado em concursos, mas em todo treinamento físico esportivo também é muito utilizado o apoio às suas variações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber todas as nossas notificações em primeira mão e curtir esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço!